Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Central. E galera, eu acabei de postar um vídeo sobre as notas da atualização, a gente teve mudança em várias coisas no Overwatch. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar um card aqui em cima, você clica ali, tem várias novidades, tem mudanças no HiHeart, na Mercy, na D.Va, tem um novo mapa de Junker que você vê aí ao fundo, então vamos lá. Uma notícia rápida aqui, duas skins do jogo foram desativadas pela Blizzard. O desenvolvedor falou que essas skins foram desativadas por causa que rolou um bug no áudio da skin, então eles retiraram a skin temporariamente do jogo, não se preocupe, essas skins vão voltar a ser ativadas, porém se você utilizar elas agora, você vai ver que não vai acontecer nada. Por exemplo, as skins que foram desativadas, foi a Vitória Alada da Mercy, que é a nova skin dela do evento de verão agora de 2017, inclusive uma skin que eu não peguei, fiquei bem chateado. Bom, a outra skin que está desativada no momento é o Onigenji. O Onigenji está aqui, eu estou com ela equipada e você vai ver agora o que vai acontecer quando eu entrar no jogo com ela. Olha só, eu vou entrar no treinamento aqui, já fiz o teste, está desativado mesmo. A gente vai colocar aqui o Genji, vamos escolher o Genji, você pode ver que ele está usando a Onigenji, porém quando você entra no jogo, você pode ver que ele está com a skin normal. Vou até fazer um emote aqui para você ver, ele está com a skin normal porque foi desativada as duas skins, porque elas estão com bugs, né? Então já que está com bug, por exemplo, eu não sei o que que bugou no áudio, mas já pensou, você está usando a Vitória Alada ou a skin Onigenji, aí você luta com o Genji e ele não fala nada, e você não escuta ele lutando, é bem difícil, né? Então eles têm que arrumar isso, então eles fizeram muito bem em desativar temporariamente, até amanhã eu acho que eles devem estar arrumando isso e liberando as skins novamente. Outra coisa muito chata que aconteceu foi que um jogador estava reclamando que quando ele estava usando a Vitória Alada da Mercy ou o Onigenji do Genji, aconteceu de que ele estava com o Ultimate carregado, porém no meio da partida o Ultimate sumiu, ele achou que fosse um bug, porém o desenvolvedor do jogo disse no fórum oficial que na hora que eles desativaram as skins, todo mundo perdeu os Ultimates. Então foi basicamente isso, não está rolando bug em Ultimate do Genji nem da Mercy, então fiquem tranquilos, é só porque eles desativaram as skins. Bom galera, esse vídeo foi bem rápido para informar vocês sobre isso, a gente aqui da Central tenta postar as coisas super rápido para vocês sobre Overwatch e também sobre outros jogos, então se você gostou desse vídeo e é informativo para você, se inscreva aqui na Central para não perder esse tipo de vídeo nos próximos dias. Ative o sininho de notificação, assim você vai saber sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Bom galera, siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa, fui! Tchau! 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 Tchau!